Olá meus anjos da minha vida, tem que tirar o áudio galera que está aqui assistindo a live junto com a gente Oi gente, sejam todos muito bem vindos a primeira live Tati Bell, tem que tirar o áudio Tem um pequeno delay, vocês estão recebendo as minhas vozes muito tempo depois delas acontecerem Oi gente, bom domingo para vocês, estamos aqui com a primeira live Tati Bell, estou eu, Tatiana Fernandes, com Yaya Yaya, e as minhas canta bell para os que não são íntimos É minha primeira live, gente, desse lado da câmera É, elas estão um pouco nervosas, hoje ela não foi ao banheiro umas 4 ou 5 vezes mais ou menos Mentira Ela fez um estrogonofe rosa para mim hoje Tati, não vê se eu tenho cara de mulher que faz estrogonofe rosa, gente Tô zoando Só esclarecendo, minha voz tá assim, porque eu tô saindo de uma gripe, febre, sinusite, garganta inflamada Então minha voz tá mais grossa do que o normal E essa é aquela informação que você queria saber hoje Então gente, estamos aqui e hoje a gente vai fazer uma brincadeira A gente vai fazer uma brincadeira A brincadeira se chama... Oi, eu tô com as pessoas, eu nunca fiz isso aqui, ó Tinha as pessoas falando aqui, ó Yaya, ó, Yays aqui, ó Tá aí, ó, tá dando atenção aí, Tatiama Molho Rose é o nome, não é, Flavinha? Era um negócio de que se fosse rosa mesmo Eu vou comprar pra onde? Que joga soca de chute Olha, eu tenho testemunhas de que não foi bem assim, não Entendi Você tem que projetar a voz, fala Eu tenho testemunhas de que não foi bem assim, não É, então gente, eu queria um beijo na testa e ouvir somente um boa noite com essa voz Eita, com certeza não é a minha Boa noite Ainda quando estivesse sozinha, só eu falando, eu tenho certeza que não seria a minha voz que vocês estavam comentando desse lado daí Então vamos começar o nosso jogo Eu vou colocar três nomes aqui E aí a gente vai ter que dizer Cara, vocês estão ouvindo como é que a Tatiana é? Eu falei assim, eu vou de chapéuzinho na live O que ela fez com o meu outro chapéu Que também é meu, chapéu de taia E colocou aqui, dizendo a maior condição Só pro... Sai Porra, dá licença aqui, meu negócio Pronto, tudo bem Então, a tag é Beija, casa ou mata Então a gente vai sortear três nomes aqui E a gente vai ter que dizer Dos três nomes Quem a gente escolhe pra beijar Quem a gente escolhe pra casar E quem a gente escolhe pra matar Sim, essa é a nossa tag Estamos aqui bebendo uma coca Porque eu ainda não posso beber alcoólico E eu não tô bebendo também Porque eu tô me recuperando ainda Flávio está falando que eu sou uma criança E é verdade Vamos, vamos, vamos tirar aqui Tá bom Então vamos começar? Simone Simália dos Sponges Somos nós Somos nós, também você adiou Somos nós mesmos Então vamos lá Vamos sortear Três nomes Primeiro nome Ana Carolina Cantora Ana Carolina Xuxa 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 é apresentadora Terceiro nome Mirella Pisani Mirella Pisani é Websérie Esconderijo Não sei se vocês conhecem É malu de uma websérie Chamada Esconderijo Vai fazer o que? Vai fazer umas duas juntas Você tem que escolher as duas juntas Não A gente tem que fazer um acordo Não Você tem que fazer um acordo Então tá Mata ou beija É fácil já Colocar o mata Porra Entre Xuxa, Mirella e Ana Carolina Obviamente não vou matar Mirella Xuxa e Ana Carolina Quem eu prefiro matar Pô difícil Eu não posso matar Como é que eu vou matar Xuxa Tá vendo Mas a Ana Carolina Ana Carolina tem aquele charme Eu não posso matar a Ana Carolina Vamos matar a Ana Carolina A gente pode adiantar Um pouco aí Porque é muito Tá bom Eu vou matar Matar a Xuxa Eu, sei lá Prefiro E aí Bom, eu caso Com a Mirella Obviamente Eu Beijo A Carolina E eu Eu faço A Xuxa Eu faço Diferente Eu caso Mirella também Eu Beijo a Xuxa Porque é uma coisa De Xuxa Sabe E aí Eu vou ter que matar Ana Carolina Porque eu Pegaria também Então vai Matei Matei Desculpa Eu sou Xuxa Eu não Xuxa Shakira 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 Bom Bom Donald Trump Donald Trump Donald Trump E Ana Maria Braga Esse é o Mato e a Fácil É Trump Eu mato Trump Eu caso Shakira Beijo Ana Maria Braga Com um selinho Olha Esse foi mole mesmo Então É Não tem som Tá sem som Tá sem som Tá sem som Oi Oi Elisa Tá sem som Eu matei Ana Carolina Gente Eu não posso Matar Xuxa Eu matei Eu não posso Matar Xuxa Eu matei Eu não posso Matar Xuxa Obviamente Eu Caso Com a Ixi E pego A Dama De Vida Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Dessa combinação Também Eu gostei Apesar de não ser Muito pra homem Mas Rola A Dama De Vida Rola Rola Um beijinho Vai Rola Rola Total Vamos lá Próximo Paola Oliveira Paola Oliveira Paola Oliveira Que me saiu Paola Oliveira Bionze Só rainha Só rainha E Luipon Ai Esse vai ser complicado Eu tenho que matar a Lu Não Tá Vou matar a Lu Não Tá Paola Oliveira E a Bionze Adora a Lu Eu acho a Lu Incrível Eu acho ela maravilhosa Eu acho ela Puta Inteligentíssima Foda Mas Pô Bionze Paola Oliveira Cara Que que Vou fazer Eu sei É Eu sei Que você vai fazer Cara Eu vou Casar Com a Bionze E Pô Como é que eu vou A Que que eu vou fazer Eu não posso 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 Não posso Você tem que resolver Eu mato Foi mal Gente Eu mato a Bionze Eu caso com a Lu E eu pego a Paola A Lu E ponto Do Youtube É uma Youtube Eu mato 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 Gente É porque eu quero Casar com a Lu Cara Mato A Bionze A Tatiana A Tatiana A Tatiana Tá numa missão Atual De chip Dela com a Lu E ela Tá movimentando Todos os fãs Clubs Dela Pra chegar Não é gente O nosso Hashtag É Lu E Ana Olha a Frida Oi Frida Oi Frida Frida Olha a Frida Olha a Frida E a gente Tá usando a minha Frida Eu falei que eu ia Ah eu vou Ame mesmo Estamos usando Frida Gente Essa blusa é maravilhosa 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 Então vamos lá gente Eu já escolhi Quem eu vou fazer Eu vou Eu vou pular essa Eu não tenho Você vai ter que escolher Tá bom Eu vou Matar a Paola Ana Bagunceira Ana Bagunceira Vocês sabem quem é Ana Bagunceira A Bagunceira é uma youtuber Ela é maravilhosa Ela é divertidíssima Vocês devem todos assistir o canal dela O canal dela se chama Ana Ana Bagunceira Assistam Ana Bagunceira Ela tá no Twitter também Como Ana Bagunceira Que voz E ela é muito legal Gente eu tava bem E ela é uma pessoa muito legal Então vamos lá Ana Bagunceira Ela é minha crush mirim Desculpa Bolsonaro Mato o Bolsonaro Não importa se vier satã Depois eu mato o Bolsonaro E a Dilma Bolsonaro Ana Bagunceira e Dilma Ana Bagunceira Vocês estão no meio de Dilma e Bolsonaro Eu mato Eu realmente Eu mato O curso Mato Mato também Ana Bagunceira e Dilma Eu sei que eu faço Você vai casar com a Ana Eu vou casar com a Ana Vai pegar a Dilma Isso Ana, casamos Lagurta Lagurta Sabe o que é lagurta? É a minha nova paixão Lagurta Lagurta De vikings Lagurta Lagurta Não é lagurta É lagurta Se vocês não sabem Se vocês não sabem quem é a lagurta Lagurta Vocês já têm alguma coisa Um gif da Tatiana Lagurta 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 Passando para dizer Que estou com saudade Das duas beijas de vocês Estão lindas Oi, chupi Oi, darduzinha Então vamos lá Lagurta Emma Watson Caraca Eu caso com a Emma Watson Não importa quem vier depois Eu caso com a Emma Watson Ih, agora eu não sei o que fazer Ah, tá Não foi Nossa, não Me ferrei Mariana Ximenez Cara, gente Para mim é muito molhice Eu mato a Mariana Ximenez Não Eu pego a Lagurta Não E eu caso Pro resto da minha vida Eu não sei o que fazer Meu Deus Eu não tenho condição De matar a Mariana Ximenez Eu não tenho condição De matar a Mariana Ximenez Eu não posso Ela é minha paixão De sem Só que E Eu tenho que matar a Lagurta Eu tenho que matar a Lagurta Porque ela é nova Na minha vida Que coisa horrível As pessoas falam Cada coisa Então eu vou ter que matar a Lagurta Infelizmente Antes eu tento dar uma pegada Pegação Assim Mas tipo Mas eu vou ter que matar ela E Entre Mariana Ximenez Eu 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 tô acreditando Você tá em dúvida Tá Eu vou casar com a Watson Riopebra Mariana Ximenez Mas eu queria casar com a Mariana Ximenez Perdoa aqueles que não sabem O que falam Oi Duda Também te amo Vocês Vocês são moradas Não Não Ela mora com a Gabriela Ximenez Eu sou sozinha mesmo Ela impede Só tomou Não No Tinder Você não vai casar com ninguém Você vai casar comigo Depois você siga Bacana Quem? Mas eu ou o Yasmin? Maria Gadu Ela impede Maria Gadu Certo Fácil 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 Móia Mato Mato Todo mês Vamos rasgar o Johnny Deff Inclusive JK Rowling Se estiver aí assistindo a nossa live Que eu imagino que você esteja Vamos começar a considerar Tirar o amigo do elenco Tirar o amigo do elenco Porque o amigo não pode trabalhar mais Tá Então agora é limpeio de Maria Gadu Fácil É o caso Pega o Maria Gadu Exatamente Caso a limpeio de Maria Gadu É Maria Gadu Nossa É Cristiane Brasil Explica quem é Cristiane Brasil Cristiane Brasil é uma assinante do trabalho Por que eu faço? É o Crepúsculo E Justin Bieber mole Justin Bieber mole Mato o Bieber Mole Não Não Mato a Cristiane Brasil Mato a Cristiane Brasil Mato a Cristiane Brasil Eu Pego o Bieber Pego o Bieber Caso o que eu sei Claro Gente vocês podem mandar três aí também Se vocês querem mandar mais nomes A gente seleciona aqui As tatuagens são verdadeiras Mariana Responde Mariana Tadinha de coisa Que é Mariana Do São Paulo Ué mas você não pode responder Mas você não sabe Ela está perguntando para ti Você sabia Eu posso expor fã Nessa live Não pode Não Acho que não pode Porque elas contaram em segredo Eu posso expor fã Nessa live Eu vou esperar a resposta Pode Expor fã Você sabe O que é que eu estou falando Três vezes uma roupa Posso expor Pode sim Pode 3, 2, 1 Valeu Pode Pode Eu vou expor Claro que pode Claro que pode Eu vou expor Eu vou expor Perfil O esconderijo formou mais um casal Mais um casal Temos um casal na área A Flávia e a Mariana As duas estão online aqui na live A Mariana é essa bobona que está começando a fazer Por causa dos esconderijo Minhas tatuais são de rena By the way Eu faço todo dia Todo dia Eu faço canetinha Mandem três nomes aí pra gente galera Três nomes Fernanda Gigi Pietro Príncipe e Laura Crepon Tá bom Vamos fazer já Crivella Crivella Mato Crivella Não importa quem venha depois Eu mato Crivella Tata Werneck Continua Crivella Fora Crivella E Malafaia Não Continua Mato Crivella Entre Crivella e Malafaia Hoje em dia o Crivella me afeta muito mais É, eu também Então Mato Crivella Eu finalmente Peguei Malafaia Mas é Engolir veneno para passar E rasgar Ó Mato Crivella Mato Crivella Mato Crivella Mato Crivella